Vai se aquecendo e se preparando para o jogo Kevin De Bruyne, é o artilheiro da liga, tá com moral, claro que vai querer deixar a marca dele hoje também. Eu sou o Thiago Leifert e falamos diretamente do Etihad Stadium, casa do poderoso Manchester City. Hoje tem, hoje tem Manchester City e Fulham, Caio Ribeiro, o que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Jogadores e comissão técnica estão de parabéns, Thiago, ninguém está sentindo a pressão do favoritismo ao título, a campanha até aqui é sensacional. Time da casa que vem hoje com a melhor defesa do campeonato, o time está muito bem armado lá atrás, eles têm tudo para fazer um bom jogo e sair daqui com uma bela vitória. O Manchester City ganhou confiança depois da rodada passada, Caio, conseguiu uma ótima vitória dentro de casa, enfrentando o Newcastle. Depois daquela goleada linda de 4x0, a gente só pode esperar outra bela vitória hoje, né, Thiago? Veja aí a escalação do Manchester City. 4-3-3 com pontas abertas, é o esquema escolhido pelo professor. Caio Ribeiro, sua análise. Tem que jogar com 3 na frente mesmo, Thiagão. Abrir o jogo, ir para cima. Essa é a escalação do time visitante. E outro 4-3-3 clássico, igual outro time. Vão se anular, Caio? É um risco, mas aí vai ser fundamental a participação dos laterais. Eles vão ter que dosar muito bem o apoio e a marcação contra os pontas adversários. Mandou o cruzamento na segunda trave. Ele afasta a bola, mas veio escanteio por aí. De Bruyne mandou para a área. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Vieto. Tom Kearney. Johansen. Baumgart. Tom Kearney. Que passe do De Bruyne. Sané. Gol, 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 gol. Teve blitz. Teve gol para abrir o placar logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado, já não vale mais. E que foguete, Thiagão. Não dava para o goleiro nem pensar em pegar essa. O Manchester City agora está vencendo o jogo. Johansen. Alfie Malson. Passe completamente errado. Kevin De Bruyne. Gabriel Jesus. De Bruyne. E a bola bate por último no jogador de defesa, escanteio. De Bruyne bateu o córner. E o goleiro afasta o perigo. Tira o escanteio de soco. Vai repor a bola o Manchester City. Davi Silva. Fernandinho. Johansen. Bela bola enfiada. Mandou o cruzamento para o meio. E está lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caiu e agora. Depende de como os times vão reagir a isso, Thiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Que belo cabeceio, Caiu. Ganhou bem da defesa. Gol de oportunista. Bernardo Silva. Alessandro Mitchell. Otamendi. Fernandinho. Está difícil de entrar na defesa. Eles vão tocando a bola. Bernardo Silva. Qual o quê? De Bruyne está no primeiro pau. Vai de soco o goleiro para cortar o cruzamento. Entregou a bola para a defesa. Bola enfiada com açúcar. E é gol! Esse sabe tudo. Kevin De Bruyne. Gol do capitão do time, Caiu Aba. E mais do que isso, né? Um prêmio para o capitão que tem liderança sobre os companheiros. É sabe posicionar o time dentro de campo. Merecido. O Manchester City vai à frente no placar. O Manchester City. Johansen. Tom Kerney. Pulisic. Vieto. Mitrovic. Apareceu muito bem a defesa. E aí não. Mandou mal demais no passe. Perdeu a bola. Saiu pela lateral. Vieto. Corte muito bem feito na lateral do campo. Sobrou visão de jogo. E o gol! Tudo igual agora, Caiu. E o lado emocional do jogo mudou, Tiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. E dali também não dava para errar. Até o meu Bulldog Fernando faria, Caiu. Já vi muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando. Tiagão. Tudo empatado de novo. Jogo equilibradíssimo. Um entregou a bola de presente para o adversário. Bola enfiada que pode levar perigo. O árbitro confirma o escanteio. Todo mundo querendo ver o replay do gol de empate, né? Está aí para vocês. Bola na área. Quem é que sobe? Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Johansen. Vieto. Faltou o capricho. Perderam a bola. Sané. Saiu o cruzamento. Lá no meio da área. Bastante gente. E ele manda o perigo embora. Debruini. A bola saiu girando. Ele não bateu como queria. Vem para cima o Manchester City. Passe completamente errado. E eles perdem a bola. Fernandinho. Theo. Vai armando o ataque pelo lado do campo. O City. Sané. Pode vir bola para a área. Gabriel Jesus. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. O torcedor está confiante na arquibancada. Aumenta a pressão do City com essa recuperação. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Davi Silva. A bola volta para o Debruini. Gabriel Jesus. Que boa jogada. Vai desempatar o jogo. E o Manchester City tem um escanteio. Batida do Davi Silva. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Gabriel Jesus. Olha o Davi Silva. Olha o Davi Silva. Fieto. Bola enfiada com consciência. E a jogada de ataque acabou dando errado. Fernandinho. Davi Silva. O árbitro a pita encerra uma bela primeira etapa. 2 a 2. Este é o Etihad Stadium em Manchester. Vamos para o segundo tempo. Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. O time toca a bola. Procura uma brecha na defesa. Fernandinho. Mitrovic. Mitrovic. Vieto. Foi bem o Fernandinho na interceptação. Bela bola enfiada. Mares. Nenhum trabalho para o goleiro. Stones. Fernandinho. Davi Silva. Mais um passe certo para ele. Está pegando fogo. Del. E aí a Esports mostra para você o próximo jogo da equipe visitante pela Premier League. Bola enfiada que pode levar perigo. Mares. Tem bastante gente na área. Olha o cruzamento. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Sané. Sané. O time está pressionando, mas o empate continua. Fosso Mensa. Vieto. A bola sobrou limpa para o goleiro. Fernandinho. É agora ou nunca. Cruzou para a confusão no meio da área. A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Parece que o Falcão Garcia está de mudança para o Liverpool. Pois é, Thiago. Mas por enquanto é só um boato da mídia. Vamos aguardar. Sané. E aí ele cruzou para o goleiro. Marés. E a bola saiu pela linha de fundo. Caio Ribeiro. O comentarista mais fofo do Brasil. Fiz uma vinheta para você, Caio. O treinador não economizou nas mudanças. Fez duas de uma vez. Vieto. Mitrovic. Vieto. Tomou a bola no campo de defesa. Del. Otamendi. Isco. Olhou para a área. Vai cruzar. Fabiandel. E aí ela saiu. Tiro de meta. Caio Ribeiro. Você concorda com essa substituição aí? Olha, Thiago. Ele estava muito bem no campo e não merecia sair, não. Mas o treinador deve saber o que estava fazendo. Ele pode ter sentido algum desconforto. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Fernandinho. Agüero. Isco. Que linda a bola do Isco. Marés. Buscou os companheiros na área. E aí tem gente passando vergonha. Olha onde ele mandou essa bola. Dali de perto ele tinha que ter feito melhor do que isso. Faltou capricho nessa batida colocada. Fosso Mensah. Fosso Mensah. Tom Kerney. Mitrovic. É isso aí, ó. Paciência para rodar a bola. Não enrola. Cruza logo. Olha o cruzamento para trás. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Aí deu a bola de graça. Bola de novo com o City. E a arquivancada se anima. Sabe que dá para ganhar nesse fim de jogo. Isco. Olha, é melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Marés. Tem o Agüero ali no meio. Tiro de canto para o Manchester City. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Daí é só cruzar. A bola está solta ali. Ixi, passe horrível. Entregou a bola de graça. Para passar frente no placar, não pode perder. Pegou o goleiro. Rebateu. Não falta muito tempo no relógio. E o jogo continua indefinido. Isco. Sané. Nel. Isco. Mandou o cruzamento na segunda trave. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento tinha endereço certo. Olha o desempate. É só fazer. Para fora. Que azar, Caio. Foi uma finalização perigosa. Não entrou por detalhe, Tiagão. Ele bateu bem. Colocado. Tirou do goleiro. 40 minutos jogados. Faltam 5. Kyle Walker. De Bruyne. Uma chegada importantíssima da defesa. Excelente passe do agueiro. Cruzou para a confusão. Escanteio marcado. É a chance perfeita para buscar vitória no final do jogo. De Bruyne mandou para a área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Tem um agueiro ali no meio. Cruzamento perigoso. A defesa tirou de lá. Mais dois minutos é o que indica o quarto árbitro. Mitrovic. Ótima leitura de jogo da defesa. Kevin De Bruyne. De Bruyne. Foi bem o goleiro para espalmar. Este é o apito final. O jogo termina empatado. Deu empate. Um. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri